Olá, acompanhe comigo agora os destaques da semana do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no TRF 1 Minuto. E a gente começa com uma boa notícia para o cidadão. A subseção judiciária de Barra do Garças, que integra a sessão judiciária de Mato Grosso, uma das 14 sessões da Justiça Federal da Primeira Região, determinou que a Agência da Caixa Econômica Federal no município de Água Boa adote providências para garantir que seus clientes aguardem no máximo 20 minutos na fila de atendimento, limite que pode ser estendido para 30 minutos, do dia 1º ao dia 10 de cada mês. A sentença também estabeleceu que a Caixa deve fixar pelo menos 10 cartazes para esclarecimento do público sobre limites estabelecidos pela legislação municipal e implantar sistema de controle de atendimento por senha. A juíza federal Danila Gonçalves, que julgou o caso, fixou ainda R$ 150,00 de multa em caso de descumprimento da determinação judicial. E as agências dos Correios, que funcionam como banco postal, não são obrigadas a instalar porta eletrônica de segurança. Foi o que decidiu a sexta turma do TRF1 ao julgar questionamento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra a Lei nº 1649, de 2015, do município de Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, que havia determinado essa obrigatoriedade dos postos dos Correios, que funcionam como correspondentes bancários. O colegiado entendeu que a lei municipal não se sobrepõe à Lei Federal 7.102, de 83, que somente impõe essa obrigatoriedade às instituições financeiras. Em seu voto, o relator desembargador federal Jamil de Jesus Oliveira ressaltou jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a qual expressa que a proteção dos estabelecimentos que constituam sedes de instituições financeiras não alcança o serviço de correspondente bancário realizado pelos Correios. Estamos em ano eleitoral e a expectativa é que no próximo ano muitos políticos deixem os cargos e novos assumam. Por isso, essa notícia é muito importante. A quarta turma do TRF1 entendeu que o dever de prestar contas após o fim de mandato de prefeito cabe ao sucessor por força do princípio da continuidade administrativa. O caso chegou à justiça após um ex-prefeito do município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, ser acusado de omissão na prestação de contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O político alegou que o prazo final para a prestação de contas se deu após o fim do seu mandato eletivo, quando não tinha mais acesso ao sistema. O juiz federal convocado, Pablo Zuniga Dourado, relator do caso, entendeu que nessa situação o sucessor, em razão da continuidade de atividades e programas na troca de governos, deve seguir com a prestação de contas. É, pessoal, administrar recurso público é coisa séria e os responsáveis não podem negligenciar. E com essa última notícia, eu fico por aqui, mas você pode continuar acompanhando a gente pelas redes sociais do TRF1. Até semana que vem. Tchau!